Meus amigos, sejam todos mais do que bem-vindos a mais um dia na nossa série de Pokémon, a Poké Squad. Como vocês estão vendo, a nossa base está crescendo cada vez mais e ficando mais bonita. Como vocês viram aí, a nossa base está evoluindo cada vez mais. Até porque o nosso novo recruta, nosso novo aliado, o Bruninho, já se mudou. E essa daqui é a casa dele. Como prometido, eu também já fiz a nossa casa, que no caso é a Casa Aranha. Não poderia faltar, mas aqui é a nossa casa, que é a cabeça do Homem-Aranha. E entrando aqui, a gente tem o nosso PC, que eu peguei de um Poké Center aleatório. E a máquina de cura que a gente é o Alexei, então ele só me deu essa máquina de cura. Aqui também tem uma fornalha, que vai esquentar algumas coisas e alguns baús. Onde aqui vai ficar material de construção, aqui vai ficar alguns itens e talvez debaixo pokebolas. E também pra facilitar muito, eu fiz uma backpack, onde eu posso estar guardando os meus itens. Então tá tudo bem tranquilo. E olha o nosso amigo dele. E aí, Bruno. E aí, Crazy. Ô, amigão. Pode falar, meu rei. Tem um presente pra você. Um presente pra mim? Uh, isso daqui é do PC, mano. Eu fiz o PC lá embaixo, Crazy. Coloquei lá na nossa base secreta. Agora, a gente pode, cada um tem um controle e todo mundo usar o mesmo baú. Eu acho a melhor estratégia. Caraca, bom. Isso daí foi bem genial, mano. Era bem real. Não esperava disso, cara. Abrei ele pra você ver. Deixa eu abrir. Eu coloquei os meus lá, né? Uh, então agora é só eu chegar lá e colocar... Caraca, Bruno. Não chega lá não, né? Você pode colocar daqui, se você quiser. Isso que é bom. Eu posso colocar daqui? Se você tem aí, já coloca aí. Ah, é verdade. Caraca, Bruno. Mas, você desenrolou nessa? É, tá ligado. Ó, vou até tirar a Pokébola aí, ó. É pouco, mas é o que eu tenho. Vou ficar dentro do mal. Boa, cara. Boa. Bruno, agora eu vou sair uma missão muito difícil, cara. Não. Eu vou pegar um Pokémon proibido, mano. Ih, ó lá. Já vai ser banido, já. Não vou, mano. Não vou. Bom, galera. Não sei se vocês sabem disso, mas o que o Bruno me deu é algo muito útil. Até porque a gente tem uma base secreta. Então, a gente pode esconder os nossos itens na base secreta e pegar eles daqui, ó. Da nossa base mesmo. Porque a gente tem agora um controle remoto. Onde tem acesso a todos os baús da nossa base secreta. Cara, o Bruninho desenrolou muito nessa. E, bom, como eu já falei pro Bruno, hoje eu vou pegar um Pokémon proibido. Um Pokémon totalmente proibido que talvez eu possa até ser banido da Poké Squad. Mas não tem problema não. Eu tenho fé porque a equipe Plasma vai reinar. Mas a gente tem o nosso Pokémon secreto, né? O nosso Pokémon proibido. Eu quero falar alguma coisa pra vocês. Aqui na nossa base também vai ser o nosso cantinho dos inscritos. É, pra quem tava com saudade do cantinho dos inscritos. Eita, e aí, Rigg. De boa? Você viu o nosso novo companheiro que eu recrutei, mano? Quem? Aqui, ó. A base dele tá ali, ó. É o nosso amigo Bruno, velho. Ah, que era ali a base dele? Sim, então. E ele só tava te esperando pra você passar uma missão pra ele. Nossa, então. Eu pensei que aquela era a sua base que eu tinha visto. O Alex até falou que era a sua. Não, a base tá aqui, ó. A cabeça do menino-aranha. Ficou bonita essa base, hein? Você curtiu? Mas ele tá me esperando? É, até porque... Bom, o Alex falou que você ia passar uma missão pra eles. Ah, entendi. Então eu vou atrás de falar com ele sobre isso, tá? Beleza, passa aquela missão, mano. Pra nós roubar o máximo de Pokémon possível, cara. Bom, galera, a nossa equipe está quase completa. Falta só o Alex entrar que as peripétias vão começar. Mas voltando aqui ao assunto, né? Aqui nesse lado aqui, eu vou deixar todo esse espaço aqui aberto. Pois aqui vai ser o nosso cantinho dos inscritos. E também vai ter outra homenagem pros inscritos. Mas dessa vez vai ser pros membros. Todo mundo que for membro aqui no canal, eu vou colocar o nome em um Pokémon meu. Tipo aqui o Guiarados. O Guiarados foi o nosso primeiro Pokémon que a gente capturou. Então agora, ele vai ter um nome especial. Que no caso vai ser Tio Mahoraga. Que é o nome de um dos membros do canal. Caso você queira que algum Pokémon do meu time, da Poké Squad, tenha o seu nome. Basta você se tornar membro aqui do canal. Até porque você ganha muitos benefícios que estão aparecendo aí na tela. E aproveita, pede de Natal pro papai e pra mamãe. Porque tá na promoçãozinha, hein, galera? E desse jeito, isso vai estar ajudando muito o crescimento do canal. E pra aparecer no cantinho dos inscritos, é algo mais simples ainda. Basta você me seguir no meu Instagram, que tá aparecendo aqui na tela. E mandar qualquer tipo de desenho pra mim. Vocês me enviando um desenho pro canal, vocês vão estar aparecendo no cantinho dos inscritos. Mas chega de enrolação, que eu já demorei muito. E vamos colocar o nosso plano em ação. Que vocês vão entender o que eu quero fazer. E a primeira coisa que eu tenho que fazer é vir aqui no nosso spawn da Poké Squad. Até porque aqui no spawn tem umas coisas bem importantes. Eu não sei se vocês sabem disso, mas uma das regras da Poké Squad é que você não pode roubar o inicial de algum participante. Ou seja, não tem como roubar o inicial. Porém, ninguém falou que não pode capturar o inicial de algum participante. Eu tô vendo que isso daqui vai me dar um problemão aqui no futuro, né? Mas vamos lá mostrar pra vocês. Aqui no spawn mostra o inicial de todos os participantes. Aqui tem o Alexei, aqui tem o Riolo. O Cegara tem esse Pokémon que eu não sei o nome. O Kevin Z tem o Chinchar. Aqui tem o Kumi. E etc. Como vocês podem ver, mostra realmente o inicial de todos os participantes. Inclusive o meu. Olha o meu inicial aqui. É o Eevee, né? Só tá vendo, eu ainda tenho o Eevee. Porém, um desses participantes aqui da Poké Squad tem um Pokémon que me interessa muito. Um Pokémon muito forte. E ele só nasce de noite. E infelizmente ainda está de dia. Então eu vou capturar o inicial de uma pessoa, já que eu não posso roubar. E por isso que é totalmente proibido. É um Pokémon proibido. Porque os iniciais se tornam Pokémon proibidos da Poké Squad. E o desafio, você que tá assistindo esse vídeo, é comentar qual desses iniciais aqui eu vou pegar. Até porque vai ser um inicial muito forte e que muitas pessoas gostam. Só que pelo que eu vi, conseguiram prender aqui na cerca o Move Tutor, cara. Pô, conseguiram mesmo, mano. Eu posso vir aqui no meu Mr. Mime. Meu Deus, cara. Nossa, ele vai ficar muito forte agora, o meu Mr. Mime, mano. Vou usar um Confusing nele aqui, no lugar de Mímica. Caraca, agora eu posso vir aqui e só mudar, mano, os ataques. Que coisa boa. Pronto, coloquei aqui dois ataques no meu Mr. Mime, que vai ajudar muito, cara. Aqui tem mais Pokémon meu que pode prender ataque, tipo o Farfetch. É, o Farfetch, eu vou colocar aqui mais alguns ataques nele também. Na real, eu vou mudar os ataques de todos os meus Pokémon, galera. Olha isso aqui, tem muito ataque aqui que eu posso estar mudando e melhorando a minha equipe. E falando em melhorar a equipe, né, eu posso deixar mais forte ainda a minha equipe. Até porque todos os meus Pokémon, como vocês podem estar vendo, são levels bem baixos, ó. O meu level mais alto é o Mr. Mime, que nem muito ataque tem. Mas tirando o Mr. Mime, o resto dos meus Pokémons todos são levels baixos. E talvez isso daqui vai me prejudicar um pouco, né? Mas eu não sei se vocês lembram, então caso vocês não lembrem, eu vou refrescar a memória de vocês. Eu e o Alexei fez uma mega colheita. E com essa mega colheita, a gente simplesmente fez comida ou curry, não sei como se fala. Mas a gente fez uma berry pra evoluir os Pokémons. Então se eu abrir aqui minha backpack, olha os tantos de packs que eu tenho de curry, cara. E eu vou tentar evoluir os meus Pokémons um pouquinho. Tipo aqui, ó, o Tio Mahuraga, que é a nossa Gairados, vai ganhar aqui um XPzinho maroto. Vou tentar deixar ela aqui no level mais alto possível, galera. Tipo no 50. Prontinho, chegou no nível 50. E eu gastei quase nada de curry. E eu também vou deixar esse daqui, ó, o meu Mr. Mime, no nível 50. Já que ele já tá no 47, acho que falta pouco. Oh, a pediu até aqui. Oh, hein, cara? Vou tirar pro saibinho. Prontinho, mais um nível 50. Esse daqui eu acho que eu não vou evoluir ele. Até porque eu não sei se eu vou usar ele na minha equipe. Na real, é quase certeza que eu não vou usar. E o Farfetch'd, eu acho que eu vou evoluir, galera. Só pra ele pegar um pouco de nível. Ele também não é um Pokémon que eu penso, assim, em manter na minha equipe. Mas nível 35 é muito baixo, cara. Eu vou tentar deixar ele pelo menos no 40. Que ele se torna um pouquinho mais útil. E agora que já tá ficando de noite, eu posso colocar o nosso plano em ação. Então bora ir atrás desse Pokémon, galera. E se eu não me engano, rapaziada, os Pokémon do tipo fantasma nascem por aqui. E de uma quantidade maior do que o normal. E eu vou explicar o porquê. Isso daqui é um bioma próprio do Pixelmon. Onde tem várias construções, ginásios, masmorras, até mesmo algumas igrejas abandonadas. Centro Pokémon e também uma loja Pokémon. Ou seja, é um bioma total do Pixelmon. Onde nasce e acontecem muitas coisas aqui. E pelo que eu estudei aqui no nosso servidor da PokéSquad, tudo indica que durante a noite nasci muitos Pokémon fantasmas por aqui. Mas até eu chegar já ficou de dia. Então acho que eu vou explorar um pouco até ficar de noite. Beleza, espero que eu consiga cair na água. Boa! Como eu falei, galera, aqui tem vários treinadores. Aqui, ó, o nível 18. Eu acho que eu consigo derrotar ele. Antes eu só vou aqui, ó, ativar meu XP. Agora todos os meus Pokémon ganham XP. E eu já posso fazer minha batalha aqui com o treinador, cara. Vamos ver se eu consigo ganhar esse treinador. Mas acho que eu consigo sim, até porque os Pokémon é level baixo. Aí, ó, nível 19. Agora um nível 17. E ganhei, ganhei do treinador. Caraca, foi fácil até. Mas vamos continuar explorando, porque aqui tem muitas coisas mesmo, mano. Tem esse carinha aqui que eu não sei o que ele vende. Tem esse doido aqui também que tava me olhando. O que é isso aqui, cara? E olha o tanto de treinador que tem aqui. Que isso? Parece até que são players, mano. Os caras pulando e pá. Cara, eu vou tentar enfrentar esse daqui que é nível 32, galera. Vamos ver se eu consigo derrotar ele. É, nossa, era só um Pokémon e eu já derrotei. Aqui tem uma loja. Eu acho que isso aqui é uma loja. Deixa eu ver o que que é. Hum, é um trocador. Como eu falei, galera, tem muitas coisas esquisitas, mano. Olha isso, cara. Eu espero mesmo que de noite nasça muito Pokémon fantasma, mano. Tá, mas agora que já está anoitecendo, é pegar aqui as Pokébolas que eu tenho. Que no caso são poucas Pokébolas boas, né? E torcer pra nascer esse Pokémon, cara. Rapaziada, nesse lugar nasce muito Pokémon fantasma, cara. Por aqui eu sei que nasce Pokémon fantasma, mano. É só eu ter a sorte. Vou até abrir os baús pra ver se eu encontro mais algumas coisinhas de útil, né? Mas eu tô em busca de Pokémon fantasma, cara. A chance desse Pokémon spawnar também é bem pequena, galera. É só 3%, cara. Mas, ó, já tô encontrando aqui um Pokémon fantasma. Só tem que saber onde ele tá. Mas eu sei que aqui realmente tá vindo fantasma porque eu já tô vendo pelo mapa, mano. Caraca, eu nunca sabia que era tão difícil assim pegar Pokémon fantasma, mano. Então, aqui, ó. Pokémon fantasma, mano. Cara, e talvez eu até pegue esse Pokémon porque ele possa ser útil. Vamos ver se eu consigo pegar ele. Mas ele não é o Pokémon que eu quero. Peguei o Pokémon, galera. Consegui capturar esse Pokémon. Cadê? Vamos ver se ele vai vir aqui pra mim. Veio. Boa. Ele é fantasma e fogo. Um ótimo Pokémon. Tem uns ataques legais. E ele só não tem nível mesmo, galera. Eu acho que eu consigo até melhorar o nível dele. Mas olha aqui, ó. Igreja abandonada. Vou continuar procurando, mano. Eu espero que eu consiga encontrar esse Pokémon. Era pra ir na igreja abandonada tá nascendo muito Pokémon fantasma. Até agora eu só encontrei dois. Galera, eu acho que eu não tive a sorte, cara. Eu esperei a noite toda... Nossa senhora. Não consigo mais nem falar que eu caí na água. Mas então, voltando ao assunto aqui, rapaziada. Eu esperei a noite toda. Já tá até amanhecendo. E eu só vi três Pokémon fantasma, cara. Só três Pokémon fantasma. Ou seja, eu não tive muita sorte, não. Eu vou ter que esperar a segunda noite. E vou ver se eu tenho sorte. Tipo, nem o Gastly, que é um dos Pokémon mais tranquilos de encontrar, eu consegui encontrar, cara. Se eu não conseguir encontrar na segunda noite, eu vou trocar de bioma, mano. Eu não vou ficar aqui nesse bioma do Pixelmon, não. Eu já achei bem esquisito não nascer nem Gastly aqui, cara. Mas não tem muita coisa que eu posso estar fazendo, não. Vou ter que só esperar mesmo mais uma noite. Até porque ficou de dia, né? E por enquanto que está de dia, eu já vou aproveitar e vou ficar dando curry aqui pro meu Pokémon. Vou ficar dando curry aqui pro meu Pokémon. Eu achei que era um Pokémon interessante, mas não é não. Porque pelo menos eu vou passando ele de nível e ele vai ganhando mais ataques. Aí, galera. Já está evoluindo. Se eu não me engano, ele tem mais uma evolução, tá? Depois dessa. Não sei. Eu posso estar errado. Mas esse Pokémon, ele é muito bom, cara. Não, acho que essa é a última. Eu quase de certeza que essa é a última evolução dele. Lampet, tá? Ele já está aqui no nível 40 e ele já está com uns ataques bem interessantes também. Bom, galera. Está ficando de noite. Eu consegui deixar aqui o meu Lampet. Lampet, né? Não sei nem falar o nome dele. No nível 55. E ainda sobrou até que bastante curry, galera. Olha aqui, sobrou bastante packs. Mas eu vou guardar pra quando eu capturar mais Pokémon. E vocês que são pró-players em Pokémon, peço a ajuda de vocês. Até porque eu não sou um pró-player, galera. Eu sou iniciante aqui no Pixelmon. Tudo bem que eu tenho Nintendos. Eu já zerei alguns jogos. Tipo, Pokémon Sword Shield. Já zerei o Pokémon Red. O Platina, né? O Diamond. Mas eu não entendo muito do Pixelmon em si. A única coisa que eu sei de Pokémon são as natures, tá ligado? Então, eu peço que vocês comentem Pokémons que seja bom pra eu estar capturando. E aconteceu uma coisa que vai me ajudar. Porque começou a chover e o spawn de Pokémon aumenta na chuva de noite. Já tá nascendo muito Pokémon e só pelo mapa, olha o tanto de Pokémon. Caraca, galera. Tá, dessa vez eu vou explorar aqui pela floresta mesmo. E quando eu for ficando de noite, eu vou me aproximando lá do bioma do Pixelmon. Mas eu espero que eu consiga capturar esse Pokémon aqui, cara. Esse daqui vai ser um Pokémon bem útil. Então, o Crazy M7 estava sendo muito beneficiado agora. Pois estava chovendo e de noite. Ou seja, o spawn do Pokémon Fantasma aumentou. Até que isso aconteceu. Galera, estou vendo ele no mapa. Estou vendo ele no mapa. Calma aí. Ele deve estar por aqui porque eu estou vendo ele no mapa, mano. Achei. Achei. Nível 28. Ele é nível baixo. Tá, eu vou ter que tomar cuidado. Já que ele é nível 28, eu acho que eu vou jogar esse meu Pokémon aqui. Ai, mano. Pior que meus ataques tudo vai dar muito dano nele. Vamos lá. É, esse aqui deu pouquinho. Boa. Vou tentar só dar um pouquinho aqui de dano nele. Aí, 40% de vida. Já dá para jogar Pokébola, galera. Já dá para jogar Pokébola, mano. Cara, eu tenho o Ultra Ball. Se eu não me engano, eu tenho. Eu tenho 19 Ultra Ball. Vou tentar jogar até a Ultra Ball aqui. E eu quero ver, mano. Eu quero ver eu capturando ele. Aqui, ó. O Ultra Ball caiu. Vamos. Pegar de primeira. Pegar de primeira. Ai, óbvio que não seria de primeira, né? Mas beleza. Vamos continuar aqui jogando a Ultra Ball. Eu vou capturar esse Pokémon, galera. Esse Pokémon vai ser meu. Não tem como não ser meu. Já estou aqui mais de uma hora no servidor esperando só para esse Pokémon ser meu, cara. Vai ser uma longa batalha, mas eu vou ter que capturar ele. Eu fiquei duas noites aqui esperando, mano. Peguei! Peguei, moleque! Peguei, moleque! É óbvio que eu ia pegar, mano. Não tem como eu não pegar esse Pokémon, mano. Meu Deus, eu não tenho nem PC aqui para ver ele, cara. Nossa, cara, eu estou muito feliz, mano. Eu estou muito feliz. Eu vou ir para o spawn, galera. E vou até explicar o motivo desse Pokémon ser proibido, cara. Meu Deus do céu, mano. Consegui pegar um Mimikill, cara. Eu simplesmente peguei um Mimikill, mano. Beleza, rapaziada. Vamos conferir esse Pokémon aqui no spawn, cara. Eu quero muito conferir ele e também ver se os ataques dele são interessantes. É, ele não tem tantos ataques interessantes assim, mas eu vou aproveitar e curar. E sorte que eu guardei muitos Curries, mano. Vou usar esses 56 Curries aqui nesse meu Pokémon, cara. E também vou aproveitar para explicar o porquê esse Pokémon é proibido, galera. O Mimikill é simplesmente o Pokémon inicial do Wolf. Então tinha uma regra que eu não poderia roubar o Pokémon inicial do Wolf. Mas ninguém falou que tinha uma regra se eu posso ou não capturar. Então eu joguei no ar. Eu não sei se tem essa regra que eu não possa capturar o Pokémon inicial dos outros. Mas eu já capturei, galera. Eu já capturei. E nada me tira esse Mimikill, mano. Nada vai me tirar esse Mimikill. Tanto que eu vou gastar todos os Curries que eu tenho aqui na minha mão pra fazer esse Mimikill pegar mais level, galera. E assim que ele tiver mais level, eu vou mudar os ataques dele ali no Move Realiner, né? Que os cara conseguiu prender. Então eu só vou continuar aqui, ó. Fazendo esse Pokémon evoluir, mano. Seria bom se eu conseguisse deixar ele parado, né? Mas ele não fica parado, já que ele quer andar, né? Então deixa ele andando aí. E meu Mimikill acabou de chegar no nível 50. Ou seja, ele já tá no mesmo nível que toda a minha equipe. Agora vamos só mudar alguns ataques ali no Move Realiner que tá parado, né? Espero que esse Mimikill tenha alguns ataques bons. Então eu simplesmente me pego a pé, galera. Calma aí. Vamos ver aqui os ataques. Rodhammer é um bom ataque, só que é físico. E ele também tira dano do Pokémon. Tirando, eu acho que o Rodhammer, talvez o Charmin seja útil, né? Até porque o meu Pokémon é fêmea. Mas até agora a minha Mimikill não tem tantos ataques interessantes, não. Acho que só o Rodhammer mesmo. Mas pelo que eu vi, galera, aqui tem uma coisa que eu não tenho ainda. Que no caso são essas bikes, mano. Nada me impede de eu pegar uma bike vermelha. Pedido de encomenda. Ah! Cara, eu acho que eu também vou deixar um pedido aqui, mano. Eu acho que eu vou deixar um pedido. Eu vou vir aqui na própria casa deles pra ver se eu consigo pegar um livro, né? Eles têm que ter algum livro, mano. Os caras fazem tudo. É, se bem que é bem fácil fazer um livro, né, cara? Mas eles devem ter, né? Os caras têm uma loja e eles devem ter um livro. Então eu vou continuar conferindo aqui pra ver se na casa deles tem algum livro. Ah, aqui, ó. Tem livro. Eu falei que ia ter livro, cara. Acho que agora eu só preciso fazer um baú. Eu espero que eles achem que eu não tô roubando ele, né? Mesmo que eu esteja roubando eles. Eu só queria achar uma crafting table, mano. Cara, é mentira que na casa dos caras não vai ter uma crafting table, mano. E o Wolf ainda não continua colocando nada aqui pra roubar. Sério que esses caras não têm uma crafting... Ah, tem crafting table 100, pô. Vou fazer aqui um baú. E já vou aproveitar também... Esse cara não tem nem madeira, meu Deus do céu, cara. Vou escrever aqui o meu livro. Pronto, galera. Escrevi aqui o meu livro, ó. Prazer, sou o Crazy 1007. E eu faço serviços em troca de pagamentos. Vi que vocês têm uma loja e isso me interessa muito. O que acham de eu fazer serviços sujos para vocês e em troca disso eu ganho alguns itens? Até porque esses caras vendem tudo, inclusive Master Ball. E talvez isso seja bem útil para mim. É por esse motivo que eu vou estar deixando meu baúzinho aqui, ó. Meu baú com o meu serviço aqui. E vou deixar até aqui uma placa. E vou colocar Urgente. Pra ver se desse jeito eles conseguem ver a placa mais rápido ainda. Prontinho, tudo pronto. Mas antes de tudo, eu acho que chegou a hora da minha vingança, né, galera? Peguei o Mimikill e ainda não mostrei o poder dele. É óbvio que não ia acabar desse jeito, né? Que no caso é lutar contra esse ginásio aqui que eu já perdi duas vezes. Cara, se eu perder a terceira eu vou ficar muito triste, mano. Não aguento mais perder nos ginásios, não. Tá, aqui os treinadores são níveis 30, 40 e 50. Bom, vamos começar aqui com o Mimikill, né? Pra testar já. Raticate. Ataque do tipo Fantasmas não vai pegar. E eu esqueci de mudar todos os ataques. Meu Deus do céu. Ai, Mimikill. Derrote esse Raticate, vai. Beleza, derrotei aqui o Raticate. Eu não sei se esse Pokémon era do tipo normal. Então vamos dar um ataque do tipo Fantasma que vai dar mais dano. E que isso? Que isso? Esse Pokémon aqui deu muito dano no meu Mimikill, cara. Mas beleza, consegui derrotar ele também. E agora veio um Ekans, que era do tipo normal. Tá, e meu Mimikill foi derrotado. Então vamos de Mr. Mime agora pra testar os novos ataques. Tem esse ataque do tipo Fada, que é um absurdo. Mas vamos dar um ataque do tipo Dark aqui também. Vem o Mimau. Já tomou o Mimau também do tipo Fada. Nossa, mano. Já tomou também. E meu Deus, uma Fluffy, cara. Já tomou mais uma. Beleza, consegui derrotar. Agora tem do nível 40. Mas eu vou curar meu Mimikill antes de fazer esse do nível 40. Beleza, vamos fazer a batalha do nível 40. Começando com o Mimikill. Tá, eu não conheço esse Pokémon aqui. Então vamos ver se o ataque de Shadow vai... Meu Deus, o ataque de Shadow não deu nada de dano. Então vai ter que ser um ataque do tipo normal, galera. Tá, ataque do tipo normal já deu dano. Que isso? Esse Pokémon deve ser super efetivo contra o Mimikill. Pior que eu não conheço esse Pokémon. Tá, mas vamos testar então. Tinha uma Ruraga agora. Vamos usar a mudança da chuva, mesmo que já esteja chovendo, né? E agora vamos aqui. Aquateio. Boa. Nossa, vem um Arbok. Vai tomar Aquateio também. Tomou o Aquateio. Boa. Liberei o Bite aqui pra minha nível. Ó, Banette. Vai tomar também. Esse Pokémon tá tipo fantasma. Tomou o Banette aqui também. Esse Pokémon vai tomar também. E o que? Ele derrotou. Conseguiu derrotar. Vamos testar então aqui o Farfetch'd. Lá os ataques do Farfetch'd. Que isso? Tá, ele é tipo normal. Eu sou super efetivo contra ele. Que isso? Que isso? Tá, então vamos testar aqui o Lampage então. Shadow Ball. Ah, ele é tipo normal, cara. Eu esqueci disso. Eu esqueci disso, galera. Tá, então a chance de eu ganhar vai ser aqui com o Mr. Mime. Já vou usar um confiozinho nele pra ele ficar confuso. E boa, derrotei. Tá? Ai. O Mr. Mime. Boa, Mr. Mime. Meu Deus do céu. Vai dar muito ruim. Vamos lá. Ah, não vou conseguir derrotar. Sobrou só a Eevee. Ah, eu joguei mal, galera. Mas sobrou só a Eevee. É, a Eevee não vai derrotar. Minha Eevee não vai derrotar, galera. Nem adianta. Caraca. Bom, mas eu tô evoluindo. Consegui derrotar aqui de nível 30. E por pouco eu não derrotei ela, que é nível 40, cara. Mas eu acho que no meu próximo dia eu já consigo derrotar. Mas eu peguei o Pokémon proibido e espero que eu não seja banido da Poké Squad, cara. É torcer pra eu não ser banido. Vamos ver no que vai dar. E aí, vocês acham que eu vou ser banido ou não? Comenta aí.